Tom, 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 Tom Eu vou jogando a xerequinha, por cima da tua pica Pra passar, passar a linguinha, que eu tô ficando molhadinha Eu vou jogando a xerequinha, por cima da tua pica Pra passar, passar a linguinha, que eu tô ficando molhadinha E aí, dois pés do Dendê, é só couro com coça, moleque doido Te Taca, Te Taca, Te Taca, Te Taca Tic, tic, picos inuscríbrio Te Taco na cara, te Taco na chota, te Taco na cuna, onde você quiser Vem, moleque, 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 moleque Pai caralho Esse é o DJ no baile que na cama é bom a beça Vai soca, vai soca, soca tudo na xereca Vai soca, vai soca, soca que tá bom a beça Vai soca, vai soca, soca aqui que eu tô com pressa Vai soca, vai soca, soca tudo na xereca Que, 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 que.. Doas Pé do D&T Mota pra girar, moleque bão Toma cara e toma 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 Toma, toma, toma Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau